Aê! Estamos aqui! Tá louco? E aí, meu baile, como vai? Beleza, minha joinha? Como é que você tá? Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Faz uma semana que não nos vemos aqui E estamos ao vivo, direto pelo canal DJ, o som que você vê Esse é o programa Ruin Vival E esse aqui é DJ Léo Bailer, o nosso convidado de hoje DJ Willian O convidado de hoje também Convidado E aqui atrás os discos que estão bombando no momento Toda a nossa prateleira de disco Tudo aí, tudo separadinho Tudo separadinho, vamos ver o que tem aqui, ó Na prateleira de baixo Eu vou pegar aqui Puxa lá, puxa lá, puxa lá Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O que que vai sair aqui, o que que vai sair, o que que vai sair? Eu tô procurando na prateleira O que tem aí? Tem aqui também, ó Opa Olha aqui Stereo MCs Stereo MCs, Stereo MCs Na prateleira saiu Regen Family Gloria E aí? Tá saindo uns disquinhos aqui Tá saindo uns discos aqui na nossa prateleira Porque o programa Revival Relembra também A fase e a época Que a gente tocava com os Vinis Olha só, que legal Oi Linha, o que que nós temos de assunto hoje? Hoje o programa é mais do que especial Muito melhor do que o de ontem Do anteont Porque hoje o programa vai tocar Muita música bacana Bastante música Bastante música E vai contar com a participação da galera Que tá em casa Porque hoje o telefone está aqui, ó Tá aí, quiser ligar Que patrocinado pela empresa californiana Apples É Temos aqui já mensagens e tudo mais aqui, ó Tá vendo? É, né? Se você quiser participar hoje Você liga aqui E você vai contar a sua história Porque nós não temos O convidado é eu e você Eu e o Linha Quem conta a história hoje aqui pra nós? Já mandaram uma foto aqui pra nós Vamos ver aqui São fotos e mais fotos Não vale mandar fotos de mulheres peladas aqui, hein? Pô Linha, hoje você podia ensinar Aquele salmão É Pele de salmão Com Receita Opa, receitinha Vamos ensinar Vou fazer uma receita Vou fazer hoje a receita Vou fazer um Masterchef hoje aqui Masterchef aqui no canal DJ Bom, brincadeiras à parte Estamos começando aqui Você pode participar pelo telefone, Léo Baile Telefone é 97319-6040 Liga aí pra gente Participa aqui conosco O que nós vamos fazer hoje, Léo Baile? O que você trouxe no seu case? Eu trouxe, ó E por que você trouxe? Porque Assim Ah, ah Você me pegou, né? Não, essa música aqui Esse disco aqui Quando eu comprei ele Eu fiquei com Eu falei Eu vou ter que tocar esse disco aqui no canal Essa é a música do E assim, quando foi que você ouviu essa música aí? Então, essa música aqui é bom Eu sempre gostei do Stereos MC, né? Essa música eu também ouvia lá na MTV MTV? Com os clipes e tudo? Connected É, com o clipe Eu lembro que o Guedes tocava muito isso aí na Twists É, eu gosto muito do balanço, né? Tem uma batida gostosa essa música aqui E aí você comprou pelo Discodes mesmo? Comprei pelo Discog Chegou o disquinho O 12 do Stereos MC Que é um disco Não é um disco muito fácil, não Um disco meio Eu até comei ouviu até sem capa Bacana Capa genérica Então, nós vamos começar o programa de hoje Com Com as mixagens aqui do Léo Baila Que vai fazer um setzinho bem legal Já vai abrir aqui pelo que eu vi A música do Stereos MC Connected 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 E de 1992 Tô com a vista boa, viu, Léo Baila? 92 O selo da Ague Street Mas eu acho que o meu é diferente, viu, Léo Baila? Eu tava vendo aqui O disco Bem bonito, ó Bacana esse disco aqui É um selo diferente É Iceland Records É, licenciado pela Iceland Records Vamos Vamos nessa aí Tá preparado, Léo Baila? Quer me ferrar? É, virou o lado B Virei pro lado errado aqui, hein Nós vamos sortear alguma coisa aqui hoje? Vamos sortear uma passagem pra algum lugar? Uma passagem pro Tico Atira Que vai ter uma festa domingo Vai ter lá? É Então vamos sortear aí um bilhete único pra É, conferir lá o Tico Atira's Party E você liga aqui, participa com a gente Já tá passando o metrô lá? Metrô Tico Atira ainda não Porque invadiram lá Fizeram, olha Os caras invadiram onde seria o metrô Tico Atira Vai ser uma demora violenta, hein Bacaníssimo, hein Depois das eleições Daqui a pouquinho tem o jogo do Brasil Você assiste com os olhos E ouve a gente aqui Isso No canal DJ Deixa o som do Galvão Bueno E a gente vai arrebentar aqui Eu vou sair Eu vou sair de cena que eu vou ali Sabe onde eu vou? Eu vou ver a galera do chat Que já está acompanhando Enquanto o Léo Baile Provencia aqui As bagaças Estão caindo e tudo E eu venho aqui pra frente da bagaça Olha o Julinho Tá aqui, ó Aqui, ó Estamos aqui, ó Ah, olha só quem está no chat O Léo O Sérgio Cardi O DJ Pichote Um abraço, Pichote Eu vou ficar aqui Que daqui eu consigo ver também, ó O Edson Fabiana Rocha E, Fabiana Rocha A Rocha, Fabiana O Marcelo Batista Glauber O convidado 281 O outro 967 São as pessoas que entram sem o nome Ah, quem mais, ô Julinho, ó Valdirene A Val Alô, Val Alô, Valdirene Valdirene, Valdirene A moça que participou aqui Do cupido elegante Do nosso programa Quem mais, ó Walter Gonçalves Chega Estamos aí Só tem vocês hoje Onde está todo mundo Vamos ligar pra casa das pessoas Vamos aqui Aê Olha lá, Fabiana Está aqui O Cláudio Cândido também Alô, Cláudio Cândido Um abraço Quero também agradecer aqui Hoje eu ganhei um CD Do Renato Que está nos visitando aqui E estamos aqui Léo Bailer já está pronto Vamos dar partida no carro aqui Segura Agora tem Agora tem Léo Bailer